Fortes emoções Pra bola, pé direito, bateu, é gol! E vai ser molequeiro! E elas continuam agora no segundo turno Então se prepara para mais um jogaço Paragominas em Remo É nesse domingo, a partir das 4 da tarde E a TV Cultura transmite tudo ao vivo Direto de Paragominas E para você ficar bem informado Sobre tudo o que rola no Parazão Não esqueça Antes do jogo tem aquela nossa resenha No meio de campo Apoio Banpará Cada dia melhor pra você Realização Cultura Rede de Comunicação E Governo do Pará Trabalhando para melhorar a sua vida